Boa rapaziada, começando mais um vídeo, nesse vídeo que eu vou estar ensinando pra vocês como que imuniza a trava sticker É bem básico, mas muita pessoa esquece de imunizar, eu acho que, mano, tem muito pouco vídeo falando sobre essa trava no YouTube Então, vamos lá, mano, vou passar as informações, né, que é a básica, eu recomendar na descrição O link do MT Manejo, o único app que a gente vai usar, tá na descrição O grupo de modders lá do WhatsApp, tá na descrição também, quase lotando, mano, então entra aí que a comunidade se ajuda bastante lá, beleza? É, enfim, vamos clicar aqui no MT Manejo, é, acho que é só de informação mesmo, tem no Twitter, que é arroba GoModder, tá na descrição também Segue lá, mano, que eu posto os bagulhozinhos em top também Vamos em download, ah, em download não, né, vocês vão visualizar a base de vocês Visualizar a base de vocês, o meu tá em download Aí, mano, abriu aqui essa parte, né, vocês vão aqui nos três pontinhos em cima Vai em buscar e vai pesquisar por isso, ó Deixa eu clicar Sticker Underline Detail Underline Dialogue O jeito que eu escrevi tá na descrição E pesquisar subpastas E dá um ok Vai achar só um, vocês vão clicar nele Vai clicar de novo lá em cima, ele vai tá verdinho, vocês clica E decompilar Clica em decompilar Carregando aqui Aí, mano, pra ser mais exato, ó, vamos descer, vamos descer Aqui, ó, na linha 39 aqui Vocês vão dar um espaço bem aqui, ó Vocês vão dar um espaço debaixo desse layout O ingot Tem que ser aqui, mano, tá ligado? Talvez o seu tá em outra linha O meu tá na linha 39 Vocês pegam e faz assim E escreve assim, ó Android Android Dois ponto Max E language O L tem que ser em maiúsculo, beleza? Language Vocês colocam Um igual Aspas E um 10 E aspas Beleza? Desse jeitinho aí, ó Aqui A gente pega Copia Copia Aí Aí, tá vendo esses dois menos dois? Tem dois menos dois aqui, ó Esse E esse aqui embaixo aqui, ó A gente colocar eles em 0dp 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 Aqui também, mano, ó Na linha 45 Aqui A gente pega Dá um espaço Opa Não, se quiser pode ser aqui também, mano Se quiser pode ser aqui também Pega e copia aqui lá Beleza? Pega aqui Coloca 0dp E o mesmo aqui Beleza? Tá aí, ó Os três aqui Aí agora um próximo Na linha 51 aqui, ó Eles pegam Dá um espaço Cola Android Max Language Os menos dois aqui 0dp E no outro de baixo O mesmo Vai ficar assim, ó São os três últimos, rapaz Os três últimos aqui Vocês vão fazer isso Pega E salva lá em cima Compilando Salvo com sucesso Pode sair AutoSing sempre marcado aqui E dá um OK E é isso, mano Você vai estar imune Não vou estar baixando Porque essa Essa base aqui Tá com Absoluto Não coloquei código da versão Nem nada Só Tô usando ela Tô usando ela Pra ensinar vocês aí E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí E falou Tchau 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 Tchau